Por que vocês não saem daqui parando de achar que a última coisa na vida de vocês que é legal é uma porra de uma moto 125, que é aquela porra daquela cerveja do final de semana? Pessoal, vocês tem que levantar uma bandeira e basicamente fazer o que eu fiz lá atrás. Cara, foda-se o seu final de semana, foda-se o lazer, foda-se quem tá criticando você, foda-se o status social que você tem, se você tem dinheiro ou não tem, se tá endividado ou não tem. Levanta uma bandeira pra seguir em frente, pra conseguir vencer. Cara, é gostoso demais você não contar pras pessoas, não conte pras pessoas que você vai fazer as coisas. Tem uma frase que diz assim, quanto menos pessoas souberam da sua vida e dos seus projetos, mais feliz e bem sucedido você vai ser. Quer ver? Quem aqui, levanta a mão, foi contar que vai fazer o concurso da polícia militar e de cara tomou uma crítica de alguém? Tipo, polícia é ruim, vai fazer... foi ou não foi? A culpa é tua. É isso mesmo, tu é burro. Pra que você vai contar essa porra? Conta pra ninguém não. Aí você chega na tua casa e fala assim, vou fazer concurso pra polícia federal. A pessoa que mais te ama vai olhar pra você e fala, Ah, meu filho, você não nasceu pra isso. Você é meio burrinho. Aí você fala, porra, mas o Evander é burro pra caralho e passou em 12 concursos públicos. Por que que eu não posso também? Se você contar pras pessoas, as pessoas não vão acreditar, pessoal. Quer ver essa piazada? Mais os meninos, né? 22, 23 anos. Se você for reparar, a tua vida é uma vida de vadiagem. Ó, você não faz uma dieta legal, você não vai na academia. Porra, você só quer saber de tomar cerveja. Seu negócio é piriguete, né? Você nem quer uma menina maneira. E fica zoando e bebendo e chega em casa dentro e vomita e confusarado. A tua vida se resume a essa merda e você tá jogando o seu futuro fora. Quando, na verdade, você devia estar pensando no meu futuro muito maior. Você devia estar pensando daqui a 10 anos. Mas é a coisa mais difícil. Eu consegui fazer meninos igual vocês. Vocês são crianças, cara. Todo mundo aqui. A maioria esmagadora tem idade pra ser meu filho. Só eu acordo às 5h20 da manhã todos os dias. Aos 43 anos, todos os dias. E vou dormir meia-noite, uma hora da manhã. E todo dia eu recebo crítica. Todo dia alguém chega pra mim e diz Caralho, você não dorme. Vai perder a sua saúde. Eu falo, cara, eu tenho 40 e poucos anos. Olha o meu corpo. Olha a forma que eu lido com o meu dia-a-dia. Olha o meu sucesso pessoal. Então, porra, legal. É só uma conta matemática. Se você dormir pouco, você fica melhor de corpo. Fica rico e dorme muito. Fica gordo e pobre. Então você vai fazer o quê? Eu, meu filho, dormi pouco. Ó, você tá no Brasil. O Brasil não valoriza pessoas que vieram da minha estrutura. Não valoriza pessoas que vieram da estrutura do Emerson Castelo Branco. De pobres que venceram na vida. Comece a valorizar essa porra. Porque vocês são isso. Vocês são a nova geração do Brasil. Caralho, vocês podem ser a porra toda que vocês sempre sonharam. Basta você acreditar, cara. Quem sonha em ser policial federal aqui, porque a gente tá falando pra polícia, pega a foto de uma porra de um policial federal e cola aquela merda na parede da tua casa e coloca como objetivo um de vida e esquece o resto, cara. Esquece TV. Esquece internet. Esquece... Ah, mas eu tenho uma namorada que me perturba. Cara, papai do céu não validou a união ainda não. Manda ela embora. Beleza. Não é óbvio que você estudou. Quer ver melhor? Quem nos últimos tempos aqui estudou oito horas por dia? Parou a vida pra estudar? Não é óbvio que você vai passar, não. Você pode passar mal na hora da prova. Pode mandar questão errada pro cabarinho. Não pode acontecer o interpétuo. Nada na vida é óbvio. Nada. E merdas acontecem. Se preparem, pessoal. Quantos de vocês vieram pra cá, aconteceu um acidente na estrada? Aconteceu alguma coisa? Não conseguiu chegar? Tem gente que não chegou aqui. Porra, você estudou pra caralho. Vai chegar no dia da prova. Você passa mal. Dá algum tipo de problema. Então merdas acontecem na vida de vocês sempre. Sempre vai acontecer uma merda. Mas o terceiro é a parte mais importante. Tudo na vida tem que ter um dono. O que é isso? Sempre quando uma coisa errada acontecer, tem que ter alguém na vida comandando ela. E não é as outras pessoas que comandam. É você. Por isso que você não pode ouvir a opinião das outras pessoas. Caralho, meu irmão. Onde eu tô rindo e cinco. Quem conhece aqui? Tem que conhecer minimamente. O cargo de agente penitenciário federal. O que agora mudou é agente de exebições federais. Quem conhece o cargo? Levanta a mão. Meu irmão, é maneiro pra caralho. É nível médio. Inicialmente vai dar um sete a pouquinho. Mas tem as gratificações internas. Chega a ganhar quase uns nove mil inicial. É nível médio. E tem muita gente que não sabe. Vai vir mil duzentos e oitenta vagas agora no final do ano. Você vai fazer concurso pra quinhentas. Eu tô falando um concurso de mil duzentos e oitenta que resolve a sua situação. O cara, quando saiu esse concurso, pagava dois oitocentos e oitenta e oito em dois mil e cinco. Um monte de gente falou, ah, Evandro, você já tá estudando tanto tempo, isso aí não vale a pena. Eu falei mesmo, se eu tivesse que se envolver com o outro, eu não tinha entrado na polícia secretária, eu não tinha saído, eu não tinha feito um monte de coisa na minha vida. Eu ouço as minhas opiniões. Às vezes eu não vejo como conselho, eu vejo como sugestão em ponto. E, cara, fiz esse concurso em dois mil e cinco. Você viu, ó, noventa e oito, noventa e nove, dois mil, dois mil e um, dois mil e dois, dois mil e três, dois mil e quatro, dois mil e cinco. Depois de oito anos da minha vida estudando sem parar, e pra você, seu arrombado, que fica aí reclamando, ah, estou depressivo porque eu estudei seis meses. Eu fiquei oito anos estudando, oito, sem parar. Nunca parei. Nunca falei assim, ai, cara, fiz um concurso, tomei pau no domingo pra ficar um mês descansando. Não tinha essa porra, eu saia de um e entra no outro, saia de um e entra no outro, saia de um e entra no outro. Hoje, oito anos eu passei num concurso onde mudou a minha vida. Gravo uma coisa bem básica na cabeça de vocês. Tudo depende de vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pra gente chegar no final agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar e vocês vão repetir. E quem não repetir, cara, por Deus do céu, vai ter uma vida desgraçada, vai ser traído, vai ficar impotente, sexual, e vai ficar parecido com lustosa. Que eu acho que é o pior. Ó. Eu vou repetir, no final você vai falar assim. Você só vai falar minha. Beleza? Que é assim. Se você não batalhar pela sua vida, a culpa é que vocês vão me dar a minha. Combinado? Vai ser, cara, vocês vão sair daqui. Essa sensação muito forte no coração de se errar a tua pessoa. Combinado ou não tá? Então vamos lá. Não é teste não. Vou indicar. Se tudo der errado, Se tudo der errado e você tiver uma vida de merda no futuro, a culpa é? É. Então, pessoal, olha só. Eu sou o tipo do cara que eu sou mesmo menos frevo e mais execução. O meu discurso é menos brincadeira e mais realidade. Eu acredito bastante que a verdade, ela dói na hora, ela te magoa, faz você chorar, faz você se fuder, mas ela transforma as pessoas. A mentira, meu cara. A mentira faz com que você passe anos e anos e anos e anos e depois você descubra que você se fudeu. Tem uma frase que diz assim, ó. Quem deseja algo muito grande, muito grande, vai ser grande. Que a gente dá grandes coisas pra grandes pessoas fazerem e pra elas ficarem maiores ainda. Só que tem a lei da atração, né? Tudo que você pede, ela volta. E se o seu sonho não é doído, se o seu sonho não faz as pessoas criticarem você, se o seu sonho não te deixa sem dormir, se o seu sonho não te incomoda, não te faz chorar, se o seu sonho você acha que ele não vai dar certo, se o seu sonho te fode todos os dias e faz o mundo inteiro ficar contra você, é porque seu sonho era uma merda. Seu sonho era pequeno. E nada, eu acredito em vocês pra cacete. Batalhem pela vida de vocês. Não queiram uma prefeitura na vida. O Estado é só passagem pra muitos de vocês. Eu espero que vocês passem nesse concurso da Polícia Militar, mas que seja passagem. Que vocês vão pro curso de formação com vocês e no quadrinho de sonho vocês coloquem lá, serei policial federal do Brasil. Cara, do dia que você entrar pra Polícia Federal, eu vou te dar um conselho, cara. Não conta pra ninguém que você tá fazendo o concurso da Polícia Federal. Entra pra Polícia Militar, passa no seu concurso, não conta pra ninguém. Vai pro seu curso de formação contando pra menor quantidade de pessoas possíveis. Depois que você vier com a sua Glock 40 ou 9mm na cintura, o seu distintivo, com aquela plástica da Polícia Federal pra dentro, você volta aonde você trabalhava pra dar um abraço nos seus amigos e deixa que o seu sucesso conta pra você. Você vai ver que legal. Alguém vai chegar e vai perguntar assim, o que você tá fazendo? Você, cara, eu passei no concurso do governo federal. Mas o que você faz lá? Aí você tira e fala assim, olha, eu sou agente da Polícia Federal do Brasil. Cara, o mundo vai baixar o joelho pra você. Todo mundo vai te respeitar e vai perguntar, cara, como é que você fez isso? Aí você conta a sua história igual eu contei aqui pra motivar as pessoas a vencerem também e não tirar onda, que é a parte mais importante, beleza? E a vida que merece, tem que fazer tremer o show do CFP!